Olá, aqui é Vítor Gilvaz. Queria-te contar um pouco do fim de semana que passamos, junto com o Silvio Fortunato, o nosso patrocinador da Empower e do Grupo dos Leis Milionários. Passamos um fim de semana incrível, depois do sábado, do dia no escritório, onde aprendemos tudo o que necessitamos para desenvolver este projeto, passamos o resto do fim de semana, até agora, estamos a despedir-nos daqui do Silvio, da casa dele, e gostava que o Silvio te desse algumas palavras, alguma coisa que te fizesse motivar para desenvolver este tipo de projeto e poderes mudar a tua vida como nós estamos a mudar a nossa. Agora, queria o Silvio, então, que te descesse algumas palavras. Obrigado, em primeiro lugar, por terem vindo. De nada, obrigado. Para o fim de semana, espécie da Cláudia. Temos aqui, podemos ter feito o vídeo na praia, mas acabámos o dia da praia. Não, tudo se resuma a se... Quem me está a ouvir, não é? Se realmente quer mudar alguma coisa na vida dele ou não, não é? Porque se a pessoa estiver satisfeita, provavelmente não vai procurar nada. Agora, nós, ou estamos satisfeitos, podemos tomar duas atitudes. A primeira é a resignarmos àquilo que temos, dizendo, olha, paciência é o que é, e pronto, ficamos por ali. Ou então, realmente, estamos satisfeitos, procuramos mudar, não é? Seriamente, procuramos mudar. Quando nós temos, realmente, essa vontade de mudar, algo acontece, nós, eu acredito muito que o universo conspira a nosso favor quando nós procuramos muito. Portanto, a primeira coisa é querer, realmente, mudar. Ok? Nós não podemos ajudar ninguém que não quer ser ajudado, não é? Como é algo que, de certa forma, não procura uma forma diferente. E hoje, nós, todos temos desafios novos, que a maior parte das pessoas, o que tenta fazer é solucionar esses desafios novos com soluções antigas, não é? E nós vivemos num novo mundo, numa nova economia, uma nova sociedade, o mundo evolui, e, portanto, há maneiras diferentes. Até que nos é uma coisa realmente incrível, que permite ter, por exemplo, começar em muito part-time, em conjunto com o que tu fazes hoje, a poderes desenvolver uma atividade em part-time, e essa atividade chegar a um ponto de ser tão interessante e ter um rendimento muito acima da média, que tu até podes dedicar internamente a um projeto. E este é um tipo de projeto que podes fazer, a partir de caso, a partir de computador, a partir de qualquer tipo de experiência, porque o sistema ensina-te de passo a passo, a local como o Vítor. Vítor, tu não percebias nada da internet, claro, tu sabias o básico, navegar e mandar e-mails, como a maior parte das pessoas faz, mas de internet marketing não pescavas absolutamente nada, não é? E, portanto, isso é uma profissão nova em Portugal e 99% das pessoas que começam conosco não têm qualquer tipo de noção. E, portanto, nós desenvolvemos o sistema de maneira que pegamos a pessoa passo a passo e, desde que a pessoa tenha humildade para seguir instruções, quer realmente aprender e ter muito boa atitude, essa pessoa pode, passo a passo, usar o nosso sistema para mudar a vida dela. obviamente, não vai que é nada do céu, é preciso trabalho, é preciso fazer as coisas consistentemente, só que é um tipo de negócio que nos permite ter uma qualidade de vida incrível. Porquê? Porque permite uma automatização muito grande. Eu, por exemplo, chego ao verão, é assim que os meus filhos estão libertos da escola, eu estava à praia e eu tenho um iPhone, todo o meu iPhone praticamente a gerir o meu negócio, o Skype é uma coisa maravilhosa, devemos estar em comunicação com o mundo inteiro, mas não estar na praia, eu tenho todos os dias para a praia e, portanto, levo o meu escritório comigo, sim, não é? Coisa que, num emprego normal, normalmente, isso não é fácil de acontecer. E, por isso, procuras algo diferente, confia no Vitor, provavelmente, à volta deste vídeo, terá mais informação, algum link, uma coisa qualquer, para tu teres mais informação, confia no Vitor, o Vitor, realmente, mais uma falda estão a fazer este projeto com a cabeça, estão aqui membros, segue aqui o que eles te dizem e junta-te a nós, hoje somos milhares de pessoas pelo mundo inteiro, é um verdadeiro movimento, para tu teres uma ideia, este grupo já ajudou a ganhar quase 7 milhões de dólares, ok, em dois anos e pouco, e, porquê não, tu teres um cilhão desse valor, obviamente. nada aqui no céu, que eu não sei o que eles te falam desse. Não, então obrigado, Silvio. Vitor, lhe desejo-te uma boa viagem, espero que tenhas gostado de estar aqui em casa, a porta está sempre aberta. Está lá, está, obrigado, Silvio. Então, vemos-nos nesse mundo incrível e nunca te esqueças de ser feliz, um abraço.